Música Uou, salve galera, boa noite pra você que está sintonizado da Record News Santa Catarina. Eu sou Marcelo Cabral e esse é o Conexão ND. É uma alegria real ter a sua companhia nesse último programa de 2022. Hoje o papo é futebol, não exatamente e somente sobre a bola que rola nos gramados, mas os bastidores, as histórias, as curiosidades de um time, pouca gente sabe. Esteve perto de encerrar suas atividades. Meu convidado de hoje tem uma relação muito grande com o Figueirense, o doutor Paulo Prisco Paraíso, que estava à frente de uma diretoria lembrada até os dias de hoje por ter colocado o clube num patamar diferente. Prisco foi presidente do clube e, entre outros cargos, viveu o dia a dia do Figueirense de 99 a 2010. Aquela diretoria foi substituída, anos difíceis rondaram o estádio Orlando Scarpelli, mas em 2020, com a nomeação e o retorno do presidente Norton Flores Bopré, como presidente do Figueirense, Paulo Prisco também voltou agora como presidente do Conselho Administrativo da Figueirense Futebol Clube, SASC. Boa noite, Paulo. Foi um bom resumo, hein? Faltou muita coisa, é claro. Boa noite, Márcia. Obrigado pelo convite de estar no Conexão ND, Record News. É um prazer estar aqui com você. Eu acho que foi um retorno exitoso, num processo difícil do Figueirense, como você colocou, mas que a gente vem dia a dia galgando e conquistando vitórias dentro e fora do campo para recuperar e dar longevidade ao nosso querido Figueirense à sua disposição. Primeira e urgente questão. Como eu devo me referir ao senhor? É você? É presidente? É presidente Paulo? É presidente Prisco? É doutor Paulo? Sabe que tem um apelido, né, aqui na imprensa, que é o 3P, né? Uma referência às letras P iniciais de Paulo, Prisco, Paraíso. Mas eu vou perguntar, como é que os netos te chamam, Paulo? Isso diz muito, hein? Cara, os meus netos me chamam de vovô. É o vô Paulo, vô Prisco? Eu vou, Paulo. Vô, Paulo, vô, Paulo. Vô, Paulo. E é o Paulo, torcedor do Figueirense, que nos anos 70, na época gloriosa do Major Ortiga, ia para as grandes arquibancadas, para as metálicas, e se sentava próxima da torcida da Xarenga do Paulinho, e acompanhava os jogos, ia para o interior, que depois, no final dos anos 90, incentivado pelo filho Rodrigo, torcedor fanático do Figueirense, voltou com o Norto e aquele grupo de colegas, e tivemos uma década de administração, e que aqui estou hoje, novamente, caminhando para permitir que o Figueirense ocupe o espaço que lhe é devido, conquiste o seu equilíbrio administrativo e financeiro, e volte a dar alegrias à sua imensa torcida, que é a maior torcida de Santa Catarina. Até pegando esse gancho, presidente Paulo, esse retorno à diretoria alvinegra, foi uma decisão difícil de ser tomada, muita reflexão, conversa com a família, com os amigos? Olha, se no final dos anos 1998, 1999, nós voltamos na animação do meu filho e no grupo de amigos, eu diria que nesse momento, e saímos em 20 de março de 2010, ficamos uma década fora, e retornamos no início de 2020, quando o Norto foi eleito presidente, e eu caminhei desde o início com ele, mas numa decisão e num encaminhamento e numa aproximação com o doutor Francisco de Assis, presidente naquele momento do Conselho Deliberativo, da Limitada e do Clube, quando forasteiros foram retirados de dentro do Figueirense, que estavam levando o Figueirense a sucumbir, e o Figueirense esteve numa situação pré-falimentar, prestes a fechar as portas, e o Norto voltou, eu voltei junto, e por que voltamos? Foi um pedido apaixonado do meu pai, que no alto dos seus 93 anos disse, voltem, senão o Figueirense vai deixar de existir. E nós aquecemos, eu e o Norto, numa madrugada no meu escritório, é um pedido dele, ele deu tempo para pensar, nós pensamos 15 minutos e demos o positivo, e no dia seguinte já estávamos com ele junto, nos reunindo várias vezes com Francisco de Assis e um conselho consultivo que ele tinha, em reuniões, em almoços, e até a eleição do Norto no início de março de 2020, na semana que antecedeu a instalação da pandemia, que foi um segundo desafio que se teve de poder pegar um Figueirense naquela condição, numa situação de pandemia. Quando eu falo Figueirense, quando eu falo a palavra Figueirense, Paulo, qual é a tua primeira lembrança? Vem da infância ainda? Sim, o Figueirense, eu morava na rua Marechal Gama Dessa, hoje Barão do Botovi, próximo do Hospital Celso Ramos, e com os amigos da rua, íamos para os Jogos do Figueirense, inclusive clássico, parte dos amigos eram Havaí, parte dos eram Figueirense, mas íamos caminhando, passávamos a Ponte Ercílio Luz caminhando, descimos a Fúvia Dulce parando num lugar ou outro para pegar uma latinha de uma cerveja, para comprar pinhão, e dali veio a paixão, o carinho pelo clube, e fazíamos isso, íamos andando para não gastar o dinheiro com o ônibus do canto, para sobrar mais para consumir no estádio. E ali veio esse carinho que a gente tem, esse amor que a gente tem pelo Figueirense, e nesse segundo momento, o objetivo, e vamos viabilizar, de resgatar o nosso clube. Já deu até um spoiler ali na resposta anterior, mas a conexão com o Figueira, ela é bastante familiar, né? Teu pai foi muito envolvido também, né? Sem dúvida alguma, o pai baiano, torcedor do Vitória, mas aqui viveu quase 60 anos em Santa Catarina. Quando inauguramos a iluminação do estádio Orlando Scarpelli, foi no jogo Figueirense-Vitória. Paulo Carneiro era presidente do Vitória, e com a imprensa ali na hora da inauguração, houve a pergunta na frente do Paulo Carneiro, mas eu estou por isso, que sou torcedor pelo Figueirense ou pelo Vitória? Ele disse, olha, na minha infância eu era Vitória, mas hoje eu sou Figueirense há mais de meio século. Legal. E do torcedor Paulo, que ia a pé, atravessava a ponte para ir para o Scarpelli, ao funcionário do clube. Como é que foi essa trajetória? Olha, na verdade, a gente acompanhou a história do Figueirense, obviamente que pelas atividades profissionais, mercado financeiro, por vezes morando fora de Santa Catarina, casado, três filhos. A gente, às vezes, na cronologia da vida, na situação profissional e familiar, a gente se afasta um pouco. Mas eu sempre acompanhei as coisas do Figueirense, a evolução patrimonial do Figueirense, né? Desde uma operação onde não tínhamos um estádio e que foi feito em 1973, aquelas arquibancadas para o Figueirense ser o primeiro participante de um campeonato brasileiro, na época que João Avelange era presidente da CBD, se eu não estou equivocado, e foi uma crescente com o Figueirense. Agora eu tenho que reconhecer que, diria, que aquilo que me move mais é permitir que aquilo que começamos no final de 99, no final de 98, início de 99, de implantar um projeto empresarial no Figueirense, criando a Figueirense Participações, e que saímos em março de 2010 deixando o clube sem uma dívida, deixando o clube sem um cheque sem fundo, sem um título protestado, sem uma ação trabalhista. Nós fizemos justamente imaginando um Figueirense no longo prazo, um Figueirense para as próximas gerações. E tivemos, nesse momento, nesse retorno, sob a batuta e o comando do Norte, a comemoração do centenário do Figueirense. E esse segundo momento que estamos no Figueirense, como você bem colocou na abertura, para recompor uma situação, já que nós tivemos uma década que gerou problemas de gestão, de endividamento, notadamente quando terceiros que não têm identidade com a cidade e com o clube, e vieram e se apoderaram do Figueirense e malversaram os recursos do Figueirense. Então, o que nos move nesse momento é reconquistar o equilíbrio financeiro, a reorganização administrativa e dar um futuro promissor para o Figueirense e para as próximas gerações. Nós não estaremos aqui no próximo centenário, mas com certeza o Figueirense vai ser o maior clube de futebol de Santa Catarina e um dos grandes clubes do Brasil. Tem aquele, um ditado mais recente, quem vê post, não vê corre. A gente estava passando aqui até dividir com o telespectador algumas fotos da construção, se que eu acredito, do Scarpelli. Está aí, está na tela. Vou te fazer uma outra pergunta. Em 2022, algumas palavras marcaram a temporada do Figueirense nos bastidores. SAF e recuperação extrajudicial estiveram em destaque, né? Assim, de cara de bate-pronto. O que é uma SAF, presidente Paulo, sociedade anônima de futebol, qual o papel dela num clube? Teve até uma história de pioneirismo nessa ação, não teve? Exato. A SAF é uma pessoa jurídica, é uma empresa que foi criada pelo Figueirense a 27 de dezembro do ano passado, ou seja, dez dias depois que a recuperação extrajudicial foi homologada pelo Poder Judiciário de Santa Catarina, pelo Tribunal de Justiça. Dez dias após a administração do Figueirense, criou a SAF. A nossa recuperação extrajudicial foi a primeira do Brasil. E a SAF do Figueirense, que é a pessoa jurídica, a empresa do Figueirense, também uma das primeiras criadas no Brasil. Para o torcedor, para o telespectador, para o assinante entender, a SAF é a empresa que, pela legislação atual, tem o compromisso de manter os clubes de futebol, as associações, pagando suas contas e fazendo a sua administração. 100% da SAF do Figueirense hoje é Figueirense Associação, é Figueirense Futebol Clube. Ele é dono de 100% das ações da SAF. E a SAF, no âmbito da legislação atual, de novo, ela tem que gerar o funding, os recursos necessários para pagar todas as despesas do clube, para a operação do futebol do clube, para manter o patrimônio do clube, para manter a divisão de base, para formar novos jogadores para o clube. Então, a SAF é um meio moderno, empresarial, de mercado, de business, para viabilizar os clubes de futebol, que notadamente tinham administrações arcaicas, antigas, apaixonadas e que não eram, tecnicamente, aquilo que se imaginava para um futuro no futebol grande. SAF significa profissionalismo. Tem SAF quem tem patrimônio. Você pode ter uma SAF, um clube pode ter uma SAF só pela operação da marca, das competições, da formação de atleta. Mas o clube que tem isso e tem patrimônio, como tem o Figueirense, ele gera um nível de interesse dos possíveis sócios e investidores futuros muito maior. Porque, além do futebol, você pode desenvolver outros projetos imobiliários, pode construir estádio e fazer outras coisas mais. E, com certeza, isso amplia o espectro dos possíveis sócios futuros, repito, já que o Figueirense, nesse momento, é dono de 100% das ações da sua SAF. E agora, presidente, o que é uma recuperação extrajudicial? Houve muito essa palavra em 2022. Ela aconteceu, presidente? Ela aconteceu. O Norton conduziu um processo junto com os demais componentes do Conselho de Administrativo do clube, com nossa colaboração e nossa participação. E nós tivemos aproximação através do doutor Zé Carlos Lages, que é o CEO da SAF, companheiro já dos anos 2000, também sócio da Figueirense Participações. E tivemos uma abertura junto ao Álvaro de Marçal, que é uma multinacional, uma companhia estrangeira, que tem sede nos Estados Unidos, que atua nos cinco continentes, e que quis entrar no Brasil no mercado do futebol. É uma companhia que é especializada na reorganização da dívida, na negociação dessas dívidas, na atração de investidores. E, no nosso caso específico, tomamos a decisão, em vez de fazer a recuperação judicial, entrar com uma recuperação extrajudicial. Que, no primeiro momento, tivemos uma certa dificuldade, porque tinha a associação clube e a limitada. Então, havia, e normalmente a recuperação extrajudicial só pode ser para entidades sem fins lucrativos. Mas, no nosso caso, como a limitada estava umbilicalmente ligada ao clube, conseguimos, através de pareceres e decisões dos tribunais superiores em Brasília, que fosse autorizado e a interpretação que permitisse o Figueirense fazer essa recuperação. Então, essa recuperação, ela consiste em reunir todos os credores. Nós conseguimos a adesão de 79% dos credores, com desconto médio das suas dívidas próximo de 40%, credores esses que ultrapassam 900 pessoas, entre pessoas físicas e pessoas jurídicas, créditos na área pública, dívida tributária, créditos trabalhista, créditos com fornecedores, créditos civis de multos e outras coisas mais. Então, a recuperação extrajudicial, ela visa organizar os credores, conseguir uma melhor condição de pagamento com desconto e com um prazo que varia de 10 a 15 anos. Mas, antes disso, nós temos ideia de poder estar liquidando essa recuperação extrajudicial, porque, no acordo com esses credores, um pagamento antecipado, aquele desconto já consensado de até 40% pode chegar a 60%. E, com isso, nós viabilizamos buscar essa solução financeira para pagar a dívida como um todo do nosso clube, permitir que ele volte a ter um cadastro limpo, ter crédito na praça. E isso, hoje, é a função da SAF. A SAF é o braço empresarial do Figueirense que vai viabilizar a gestão financeira, a modernização administrativa e o pagamento da sua dívida. Legal. Ouvindo a sua resposta, presidente, a gente percebe que algumas das ações planejadas viraram, aconteceram. Teve alguma que não deu certo? Teve a história, também, de uma parceria com o Atlético, o Atlético com H, o Paranaense. Não, na verdade, o Atlético Paranaense é fruto de uma proximidade de gestão passada do Figueirense com o Atlético, dos dirigentes do Atlético com os dirigentes do Figueirense nos anos 2000. E nós precisávamos de um recurso para passar esse ano de 2022. Então, conseguimos uma aproximação com o Atlético, sinalizando parceria futura na divisão de base e foi feito um empréstimo que nos permitiu, ao longo desse ano, um empréstimo que tem quatro anos para ser pago, que pode ser pago em espécie ou com atletas que nós venhamos a formar. E, com esses recursos, nós fizemos os pagamentos do futebol do ano de 2022 e os pagamentos do parcelamento da dívida tributária. Porque é bom que se diga a recuperação extrajudicial foi só da dívida privada. Então, nós tínhamos uma dívida de 185 milhões, 70 era a dívida tributária, União, Estado e Município. 115 era a dívida privada. Esses 115 é a recuperação extrajudicial. Os 70, através da obra de Marçal, conseguimos também um parcelamento com 50% de desconto, ou seja, transformamos 70 milhões de dívida de impostos de previdência em 35 milhões, dívida essa que já vem sendo paga desde fevereiro deste ano com recursos dessa engenharia financeira, desse empréstimo que fizemos com o Atlético Paranaense. Na verdade, esse ano nós tínhamos duas folhas, a folha do jogador e a folha dos refis dos pagamentos da dívida tributária. Se não fosse esse parcelamento, nós teríamos tido mais recursos para botar na operação do futebol. Presidente, há cerca de um mês o Figueirense ofereceu um café de confraternização com a imprensa e lá eu ouvi pela primeira vez a palavra Jive. Um empréstimo com a Jive virou, está virando realidade. Com certeza. Com os devidos cuidados, com o momento que o Brasil passa de mudança de governo, da situação econômica, mas nós tivemos em junho uma Assembleia Geral que autorizou a criação de uma operação para pré-quitar a recuperação e nós começamos a caminhar esse negócio, essa engenharia financeira. Ele está em curso porque para a concretização final nós temos que ter adesão, porque esse empréstimo, 80% dele é para pagar recuperação extrajudicial. Os outros 20% é para botar no futebol, formação de atleta. Nós começamos um ensaio com a sub-23. Hoje estamos com as categorias sub-20, sub-17, sub-15, já participando das competições estaduais. Então, esse empréstimo não é só para pagar dívida, é para manter também a operação do futebol do Figueirense de um ano para o outro, 23 para 24. Então, essa operação com a Jaive, ela está em curso de formalização, de documentação final. Dependemos da adesão e da negociação com os credores que têm que esperar o recesso do Poder Judiciário, porque tudo tem que ser cancelado e registrado no âmbito do Poder Judiciário. Minha expectativa é que nos próximos 60 dias nós estejamos com essa operação concretizada e o fluxo financeiro, o início do desembolso financeiro para o Figueirense cumprir os pagamentos. Os pagamentos de dívida e a sua operação normal do dia-a-dia das divisões de base e de futebol profissional. Eu vou tirar aqui os assuntos. O presidente quis, em algum momento, ser jogador de futebol quando era mais jovem. Teve esse sonho? Não, eu nunca pensei em ser jogador de futebol, porque eu nunca tive habilidade com a bola. Eu era um bom volante, fazia direitinho, eu tinha um bom preparo físico, eu corria bastante, jogava nos campos do Colégio Catarinense, então corria bastante, mas não tinha muito trato com a bola. Tanto que quando passava a bola, o jogador não passava. Mas tive o meu período de futebol, mas não era nenhum Pelé, então foi só um sonho e a brincadeira de jovem. E vendo o Figueirense do lado de dentro, qual foi o maior momento que o senhor presenciou aqui? Pode até dividir em dois ângulos, como torcedor e como dirigente. Olha, como torcedor, no passado foram conquistas que tivemos de participar nos anos 70 numa competição nacional, que era uma coisa rara e foi pioneira em Santa Catarina. Conquistas lá atrás de campeonatos estaduais também, que há muito tempo o Figueirense não ganhava. Depois o nosso acesso à primeira divisão, no início dos anos 2000. E lá na primeira divisão ficamos sete anos jogando contra os grandes do Brasil, com uma diferença de recursos financeiros imensa, na medida que a nossa participação nas cotas de televisão era pouco mais de 10% do que dos grandes clubes do oeste Rio-São Paulo. E depois, dentro do campo, era 11 contra 11. Não, às vezes, 11 contra 12, porque o juiz estava do outro lado e não estava do nosso. Mas eu diria que lá atrás, nos anos 70, o acesso ao campeonato nacional, títulos estaduais. Depois, no nosso período, o acesso à primeira divisão, seis títulos estaduais que conquistamos, mais de 50 títulos nas divisões de base, em todas as categorias. No ano 2008, o nosso juniores foi campeão da Copa São Paulo de juniores, que é uma competição nacional. Então, isso foi... foram dois pontos que me marcaram muito. E, com certeza, o que vai nos marcar mais ainda será, nos próximos meses ou ano, as novas conquistas que o nosso Figueirense vai ter. Presidente, para a gente terminar esse bloco, a gente viu aqui no telão, telão grande aqui no estúdio, passou ali a foto do Abimael, aquele acesso lá no início da década de 2000. O iluminado Abimael foi um personagem entre tantos que cruzaram, que vestiram as cores do Figueirense, né? Sem dúvida alguma. Mas eu lembro, além do Abimael, eu lembro o Fernandes, eu lembro outros tantos jogadores que estiveram aqui conosco. O Clebão, que foi uma pessoa que marcou época conosco também, é a própria vinda do Edmundo, que veio estar conosco para nos ajudar tecnicamente, para ser uma blindagem contra a questão da arbitragem, que sempre pende para o lado do maior, do mais forte, né? E na hora que tem o Edmundo jogando, todos os nossos jogos passaram a ser transmitidos, então nós passamos a ser prejudicados menos. Então, são vários jogadores, eu não quero citar um, dois ou três, que deixaram uma marca forte nesse momento passado e até no presente que nós vamos ter no Figueirense. Vamos fazer o seguinte, vamos para um rápido intervalo e a gente já volta com a segunda parte desse bate-papo com o presidente do Conselho Administrativo da Figueirense e Sá, Paulo Prisco, para isso. É rapidinho, não sai daí, hein? Estamos de volta com o Conexão ND aqui na Record News Santa. Catarina, hoje estou trocando uma ideia, batendo um papo maroto com o presidente do Conselho de Administração da Figueirense e Sá, doutor Paulo Prisco Paraíso, presidente. Fazer futebol profissional é muito caro? Olha, eu não diria que nem é caro nem é barato. A administração de qualquer empresa, e no clube de futebol não é diferente, só se gasta o que se arrecada. Receita tem que ser igual à despesa. Agora, eu posso dizer para vocês que um futebol bem administrado, você tem um fluxo financeiro que lhe permite formar atletas, como o Figueirense formou tantos atletas. Tivemos jogos do excreto nacional, da seleção nacional, com três jogadores do Figueirense, Firmino, com Filipe Luiz, com André Santos. Formamos N jogadores que estão aí, mundo afora. Então, eu acredito que o clube de futebol, hoje as SAFs que administram os clubes, é um business, é um negócio positivo. É um negócio que pode gerar emprego, e muito emprego. Pode formar atletas que vai gerar negócio. E quando não forma atletas, forma cidadão, porque você ajuda na acomodação, na hospedagem do garoto, você dá café da manhã, almoço, jantar, você ajuda no colégio, no estudo, na formação complementar, além de dar toda a orientação técnica e física. Então, eu acredito que os clubes de futebol, no contexto comunitário, eles têm um papel muito relevante, em termos de, se não forma só jogador, repito, está formando cidadão para a comunidade, cidadão para a nossa cidade, para o nosso estado. E administrar futebol em Florianópolis e em Santa Catarina é bem administrado de maneira profissional, é mais fácil ainda, porque Florianópolis é a capital com o melhor IDH do Brasil. Santa Catarina tem 1% do território nacional, só pouco mais de 7 milhões, mas é a quinta economia, é o sexto exportador, é um estado que tem uma colonização diferente, tem um povo trabalhador. Então, eu diria que o futebol em Santa Catarina sempre será um bom negócio, se for administrado de maneira profissional. E até já deu um ganchinho, uma conexão, sem trocadilho, uma conexão com a próxima pergunta. Esses tempos eu fui questionado pelo nosso amigo, jornalista Rafael Polito, a razão de os clubes catarinenses não investirem pesado nas categorias de base. É difícil manter uma base. É, nós no passado, nos anos 2000, chegamos a ter 135 garotos na base. Nós tínhamos um orçamento onde quase 40% do orçamento era gasto na divisão de base. Para vocês terem uma ideia, um número redondo em determinado momento, meado dos anos 2000, o Figueirense tinha 1 milhão por mês. E aí é bom que se diga que quando saímos em 2010, deixamos o clube com um orçamento de 32 milhões. O orçamento hoje do clube é 11, dos quais o clube arrecada pouco mais de 7. Tem um déficit de 4 todo ano. Então, nós estamos a um terço do que era lá atrás. Mas lá atrás, no meados dos anos 2000, nós tínhamos 1 milhão para a operação do futebol. Nós gastamos 750 mil com o profissional e 250 mil com a divisão de base, com os garotos. Por isso formamos jogadores que estão espalhados pelo mundo. Por isso ganhamos um título de campeão da Copa de São Paulo. Então, eu diria que essa operação do futebol, a base é fundamental. 40% do orçamento do Figueirense no final dos anos 2000 vinha de transação, de empréstimo ou venda de jogadores. 60% era cota de televisão, era sócio, era bilheteria e era patrocínio. E isso, bem administrado, é o que vê um investidor no futuro. Um investidor no futuro quer ver um garoto que pode sair daqui por 5, 10 milhões de euros que vai valer 50, 80, 100 milhões mais na frente. Basta vocês observarem a trajetória do Firmino. Por quanto o Figueirense vendeu o Firmino, por quanto o Firmino valeu na primeira negociação e quanto está valendo o Firmino hoje, mesmo não tendo ido para a Copa do Catar. Eu acredito que sim. Eu acredito que formar atletas, valorizar a marca do clube, difundir a sua imagem a nível nacional e mundial é fundamental para esse negócio do futebol. Presidente, já que você citou aí, aquele time alvinegro que foi campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2008. O torcedor, movido pela paixão, claro, esperava muito daqueles atletas. Uma equipe que tinha, era o goleiro Gustavo, Massário, Talhete, Marquinhos, lateral William Matheus, que depois foi para o Coritiba, se eu não me engano. Alguns até apontados como substitutos de craques que estavam no Scarpelli acabou não acontecendo isso que o torcedor esperava para o clube. Muito importante esse título. Olha, na verdade, o futebol... Coisas do futebol. Hein? Coisas do futebol. Pois é. Então, na verdade, você, por vezes, tem uma expectativa de um atleta que não performa e não tem outro e ele acaba dando certo. As oportunidades que se abrem para esses jogadores, ou no Figueirense, ou no futebol nacional, ou internacional, Então, quem imaginava que o Firmino, um jovem que aqui esteve conosco, veio de fora, que casou com uma jovem aqui da nossa cidade, fosse ter a trajetória que teve e hoje está no futebol inglês. O próprio Filipe Luiz, que é sim catarinense de Jaraguá do Sul, de uma família que tinha condições de suplementar a carreira do garoto. Já no caso do Firmino, não. E outros tantos. Então, eu acho que as coisas acontecem, vamos deixar que a providência divina provenha e, obviamente, que depende de cada atleta, da sua educação, da sua origem, da sua vontade de vencer. O que nós, dirigentes, fazemos é dar as condições ideais para isso. Legal. Presidente, vou fazer agora uma brincadeira com o senhor. É preto no branco. Vou falar umas palavras aleatórias sobre futebol, dia a dia, coisas da vida. E o presidente vai responder a primeira coisa aí que é para ti na cabeça. Não pode pensar muito nas respostas. Vou pedir para o nosso diretor Bruno dividir a gente, botar lado a lado. Praia, campo ou cidade? Campo. Onde? Campo queimado. Aí, ó. Um ídolo na vida e outro no esporte. Tens? Eu tenho um ídolo na minha vida, humano, que é o meu pai, que nos deixou, e divino, que é a minha crença, o meu Deus, que me dá o rumo do meu trabalho. O presidente aprecia uma boa leitura, um bom livro? Devorou algum recentemente? Não, eu não sou um homem de, pelo meu sangue italiano, eu faço um pupurri de leituras concomitantes, ao mesmo tempo. Eu não sou uma pessoa de ficar pegando um livro de 600, 800 páginas e parando ali, até porque eu sou um pouco inquieto. Eu faço multiprocessamento, eu estou com um olho no padre e outro no sacristão, fazendo um monte de coisa. Mas gosto de uma leitura. Tive a oportunidade, mais recentemente, de começar a reler um dos sete livros do meu pai e leio a Sagrada Escritura, a Bíblia, diariamente também. É o meu jeitinho. Filme ou série, algum que te marcou, alguma que te marcou? Não, nenhum dos dois. Eu prefiro ver futebol, eu prefiro estar em contato com a natureza, eu prefiro ajudar o próximo, como diz a minha mãe, fazer ao bem sem ver a quem. Me dedico muito em atividades comunitárias, atividades sociais e religiosas. Então eu não tenho, no meu ânimo, paciência, diríamos assim, para ficar ao longo de dias, horas na frente da televisão vendo uma série. Às vezes eu vejo uma seriezinha, uma coisa ou outra para fazer companhia para a minha esposa, mas é perfumaria. Legal. O café é extra forte ou é suave? É extra forte. O que é família para o presidente? Família é o futuro. O Papa João Paulo II, hoje São João Paulo II, já dizia que o futuro da humanidade passa necessariamente pela família. Sem famílias sadias, sem uma família unida, não há uma perspectiva de uma humanidade promissora. Então, para mim, a família, junto com a minha crença, a minha fé, é o motivo de gerar força, olhar para frente, me dedicar ao próximo e fazer o meu trabalho. Uma disputa de penalidades máximas. Prefere cobrar primeiro ou defender primeiro? Eu prefiro não participar e não assistir. Nem participar, nem assistir. Fico muito nervoso. Tá certo. Gosta de algum estilo de música, de ouvir música, de alguma banda, um artista que o presidente acompanha? Eu gosto de música sertaneja, porque esses trinta e tantos anos de rancho queimado... Não, participei de muito bailão no interior aí, gosto de... participava muito das atividades nos CTGs, nos Centro de Tradições Gaúchas, com os meus filhos. Gosto do ambiente rural, porque a praia, com as suas ondas, a praia gera excitação. E o campo, com as suas árvores, o vento, a calma, o silêncio, os passarinhos, gera a tranquilidade, gera o repouso. Boa. Essa é polêmica. Torcida organizada. O senhor. Olha, eu acho que a torcida organizada tem um papel fundamental na vida dos clubes. Mas os gestores dos clubes têm que saber separar a administração profissional do clube, da torcida organizada, de sócio, de patrocinador. Ou seja, não dá de o clube ser pilotado por patrocinador, pilotado por torcedor, pilotado por torcida, pilotado pela mídia. A gente tem que saber onde quer chegar. E o caminho a percorrer, tratar todos bem, democraticamente, conversar, ouvir opiniões. Mas nós temos que ter um rumo e fazer pela nossa cabeça. Outra. Aqui na cidade a gente costuma dizer em Florianópolis que um depende do outro. O Havaí, presidente, é um rival? Olha, o Havaí é um clube da mesma cidade. Eu acho que não existe mercado bom. Por exemplo, mercado financeiro. Não existe mercado financeiro bom se vários bancos estão quebrando e dois bancos estão bem. Não existe mercado de futebol bom se um clube estiver bem e muitos clubes estiverem mal, porque esse mercado vai deixar de existir. A clientela, o business desse mercado, os patrocinadores, o recurso que esse mercado movimenta. Então eu vejo no Havaí, eu vejo em outros clubes, participantes de um mercado onde todos nós temos que trabalhar para valorizar esse mercado. Então cada um tem a sua torcida. A nossa é a maior do Estado. A nossa, eu diria, é a torcida que não nos abandona em momento algum, como a torcida de outros clubes. Mas nós temos uma empatia, um compromisso profundo com a nossa torcida, porque já nos anos 2000 e agora, ela tem sido o alicerce desse processo lá atrás de organização e hoje de reorganização do Figueirense. Então eu acredito que há espaço para todo mundo. Agora vamos cuidar das nossas cores. Qual foi o maior jogador que o senhor viu em campo, na sua frente, no escarpele, com as cores do Figueirense? Ah, eu acho que foi o Fernandes, pelo prazo. Legal. Quando não está trabalhando, o que o presidente gosta de fazer? Olha, quando eu não estou trabalhando na minha atividade profissional, eu estou cuidando dos meus canteiros, dos meus vasos, da minha horta, dos pomares. Eu estou cuidando dos meus passarinhos. Ou seja, eu gosto de ter atividade. Eu ajudo a minha esposa na equação das coisas da casa. Eu agora tenho projetos em curso ao longo dos últimos anos de plantio. Estou fazendo reflorestamento. Agora estamos imaginando poder fazer alguns vinhedos para produzir vinho. Estamos construindo uma segunda usina fotovoltaica para gerar energia. Eu gosto de estar processando várias coisas ao mesmo tempo. Tem alguma mania, presidente, no dia do jogo? É a meia que troca de pé? É a correntinha? É o chapéu que eu sei que o senhor sempre usa? Não, não tem nenhuma mania. No passado eu tinha um jeito que eu gostava de ir sempre com a mesma camisa do Figueirense. Dava sorte. Era aquela do Código de Barras, do início dos anos 2000, que eu ia sempre com ela. Mas isso foi extemporâneo, eu diria que hoje não. Completa para mim, presidente. Ser alvinegro é? É ser feliz. Imaginar ter um futuro promissor. O futuro de um clube que vai voltar a ser campeão. O futuro de um clube que vai construir um novo estádio no Orlando Scarpelli, dentro do próprio terreno. Terreno esse que foi resgatado, regularizado ao longo desse ano. Se esse ano não chegamos no nosso objetivo, porque faltou um gol ou um ponto, nós marcamos dois gols fora do campo. O Figueirense conseguiu, com o município de Florianópolis, no âmbito do Poder Judiciário e com a chancela dele, resgatar e ter de volta o estádio Carlos Alberto Campos, o ginásio e aquela área volta para o Figueirense. E, ao mesmo tempo, o Figueirense conseguiu regularizar o estádio Orlando Scarpelli. Ou seja, conseguiu o abitse do estádio, conseguiu averbar esse estádio numa matrícula de um terreno que foi doado pelo Orlando Scarpelli em outubro de 1945 e que, até recentemente, não tinha a formalização documental. Então, não ganhamos no campo, mas tivemos duas vitórias fora do campo que vão patrimonialmente garantir o futuro do Figueirense e todo um processo de valorização, de revitalização do braço continental da nossa querida Florianópolis. Presidente, agradecer a tua participação, muita alegria te receber aqui. O papo bom passa rápido, né? O papo bom dura o tempo que tem que durar, mas passa muito rápido. Essa foi a impressão que deu te recebendo aqui. Bom, eu queria agradecer, estar aqui na Conexão ND, no Record News, agradecer a toda a estrutura do grupo ND, meu querido amigo Marcelo Petrelli, Meneguin, a tua pessoa, Marcelo Mancha, e dizer que o trabalho que estamos fazendo no Figueirense é um trabalho de equipe, não é um trabalho isolado do Paulo. O Paulo talvez seja a pessoa que está mais focado na equação do business, do negócio. Tu vê que a gente falou pouco de jogador, os 12 jogadores que vieram para essa temporada, poderá vir mais algum. A faixa de idade média desses jogadores, inferior a 25 anos. As divisões de base operativas, neste momento, no Figueirense. A gente acabou falando de outros assuntos que talvez tenha sido um motivo de que executivos acionistas do grupo ND, motivaram o Marcelo a me convidar para estar aqui hoje. Foi um grande prazer, torcedor ovinegro. Contamos com o seu apoio, precisamos da sua ajuda. O Figueirense não é ninguém, não vai chegar em lugar nenhum se não tiver o seu cliente, o seu torcedor, o seu sócio. Nós tínhamos, quando o Norto pegou há dois anos e tanto atrás o Figueirense, pouco menos de 3 mil sócios, hoje são quase 7 mil. Tínhamos receitas de patrocínio que foram multiplicadas por três. Então, nós estamos resgatando a credibilidade. E a você, torcedor, nós vamos lidar um ano de 2023 com certeza melhor que o 2022. Dentro das limitações financeiras que o Figueirense tem, a situação do Figueirense financeiramente ainda é delicadíssima, nós estamos num processo de saneamento, mas com certeza você vai ter alegrias, com certeza você vai vibrar e com certeza num período curto, ao longo dos próximos anos, você vai ser campeão de novo e você vai estar torcendo para o maior clube de Santa Catarina e um dos maiores clubes do Brasil. Nosso muito obrigado, em meu nome, em nome do Conselho Deliberativo, do Conselho Fiscal, do Figueirense, da SAF, a colaboração que temos tido de vocês. Obrigado, presidente. E desejar um venturoso 2023 com muitas vibrações e muitos golos do nosso querido Figueirense. Obrigado, presidente. Agradecer a companhia de você aí de casa, desejando também um 2023 aí de muita saúde, muita paz no coração que a gente está precisando demais. E até ano que vem, quinta-feira a gente se encontra em janeiro. Legenda Adriana Zanotto